Ei, amiguinhos, tá chegando aquela horinha super especial! Estão todos preparados? As crianças já chegaram e nós, bonecos, também! Estamos esperando o quê? Posso saber? Esperando nada! Está no ar mais um programa Tio Uli e os Bonecos! Hehehe! Tio Uli, Tio Uli Nosso amigo, companheiro, sabe tudo, olha só! Tio Uli, Tio Uli Brincando e aprendendo, nosso dia é bem legal! Pelo que eu percebi, o que não vai faltar aqui no programa hoje é energia! A alegria eu posso garantir! Cheguei pra sorrir e pra brincar! Estou dentro! Pode contar comigo também! Companheirinhos de casa, contamos com a sua participação, na sua alegria! Hoje temos algo super especial pra compartilhar com vocês, amiguinhos! É uma história que está na Bíblia, a de Isaac, filho de Abraão, com Rebeca! Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca! É, eles moravam em um lugar que se chamava Mesopotâmia! O quê? Ah, dá pra repetir por gentileza? Não tinha um nome mais fazinho, não! Porra, fila! O nome é Mesopotâmia, uma região que fica no Oriente Médio, lá na Ásia! E Rebeca não podia ter filhos! Isaac, então, orou pedindo isso a Deus! É, surpresa! A oração do marido foi ouvida e Rebeca ficou grávida e ainda por cima de gêmeos! Incrível! Não, mas ela teria dois filhos de uma só vez! É, mas tem um detalhe! Dentro da barriga dela, parece que os irmãozinhos já brigavam! Já pensaram numa coisa dessa? Rebeca perguntou a Deus, então, por que isso havia acontecido? E ao perguntar a Deus, ele respondeu, há duas nações em seu ventre, você vai dar a luz a povos inimigos! Um vai ser mais forte do que o outro, e o mais velho vai ser dominado pelo mais novo! Já perceberam que tem muita coisa pra rolar nessa trama, né? Os filhos de Rebeca nasceram, o primeiro era vermelho e muito peludo, como se estivesse usando um casaco de pele, e o nome dele foi Isaú! O segundo nasceu agarrado no calcanhar de Isaú, com uma das mãos, por isso lhe deram o nome de Jacob! Isaac tinha 60 anos, quando Rebeca teve os gêmeos! Os meninos cresceram, e Isaú gostava de viver do campo, então ele se tornou um caçador! Jacob era um homem mais sossegado, que gostava de ficar em casa! Agora vou te contar uma coisa que vai dar pano pra manga nessa história, viu? Já Isaac amava mais Isaú do que Jacob! Ele gostava de comer das carnes que Isaú preparava! E Rebeca gostava mais de Jacob, e isso trouxe problemas muito sérios dentro da família! E nós vamos ver o que aconteceu com essa família daqui a pouquinho! Hoje estamos conhecendo um pouquinho mais sobre a história dos irmãozinhos gêmeos, Isaú e Jacob! Certo dia, Jacob estava cozinhando um ensopado! Isaú chegou cansado do campo naquele momento, e disse o seguinte, Deixa eu comer dessa coisa vermelha aí! Jacob disse que só deixaria ele comer em troca do direito que Isaú tinha, o direito da primogenitura! O direito de primogenitura era o direito de ser o irmão mais velho! Naquela época, o filho que nascia primeirinho recebia o dobro de riquezas do pai quando ele morresse! E ainda por cima, se tornaria o chefe da família! Embora Isaú tenha nascido junto de Jacob, ele saiu da barriga da mamãe poucos minutos antes do seu irmão! Ele era considerado o filho mais velho! Mas será que Isaú vai vender ou não o direito de filho mais velho, hein? Jacob queria receber as riquezas do pai, e Isaú não estava muito preocupado com isso não! Por isso que não dá muito valor à honra que ele possuía por ser o filho mais velho! Ele disse ao irmão Jacob, Estou quase morrendo de fome! Que valor tem pra mim esse direito de filho mais velho? Então, Jacob disse, Me jura primeiro sobre o que está fazendo! Sem pensar duas vezes, Isaú passou ao irmão tudo o que a ele pertencia em troca de um prato de comida! Quando acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora! Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus! Antes dos gêmeos nascerem, o Senhor falou a Rebeca que Jacob seria o líder da família, e não Isaú! A família de Isaac e Rebeca não era perfeita! Havia brigas entre os irmãos, assim como muitas vezes acontece em sua casa, não é, amiguinho? Mesmo assim, Deus não deixe de cumprir o seu querer na vida dos seus filhos! É verdade! Existe algum problema na sua casa hoje? Mesmo assim, mesmo se existir, Deus quer fazer parte da sua história! Amém!